Olha o barulhinho Olha o barulhinho Amor prazer é a dois, para com essa onda Porque aqui no vale é os galãs que mete bronca Olha o barulhinho Amor prazer é a dois, para com essa onda Porque aqui no vale é os galãs que mete bronca Olha o barulhinho Olha o barulhinho Amor prazer é a dois, para com essa onda Porque aqui no vale é os galãs que mete bronca Olha o barulhinho Amor prazer é a dois, para com essa onda Porque aqui no vale é os galãs que mete bronca Olha o barulhinho